Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer um vídeo que vocês têm pedido muito, cara, que é como se destacar numa peneira, hein? Cara, quem que não quer, né? Você vai fazer uma peneira, eu quero me destacar ali pra ser chamado. Então hoje vou te dar várias dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a se destacar, beleza? Antes da gente começar, rola a vinheta aí e vambora pro vídeo, hein? Galera, antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito do meu curso da Footcrack Treinamento de Futebol. Se você quer melhorar o seu drible, quer aprender a driblar de uma forma fácil aí, tá? E também melhorar as suas qualidades técnicas, as suas habilidades, cara, tá na hora. Um curso meu aí muito bacana, são dois cursos em um só pra você poder desenvolver toda essa capacidade de drible e técnica, cara. Super show! Então o link tá na descrição, clica aí e vem conhecer meu curso aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a melhorar a sua performance, beleza? E sem enrolação mais, bora aí, hein? Vamos lá! Galera, a primeira dica então é estude o futebol. Você precisa estudar muito futebol. Aprenda tudo sobre a sua posição que você joga, cara, pra você entender completamente ali as suas funções. E também estude as demais posições. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha um entendimento geral de tudo que acontece no jogo. E isso vai ajudar você a ter uma movimentação melhor e também um melhor posicionamento. Juntando tudo isso, vai fazer com que a sua performance, ela melhore muito dentro do jogo. Beleza? Então não esqueça, hein? Estude o futebol. Galera, assista o vídeo todo porque eu vou dar três Instagrams aí pra vocês, se vocês poderem seguir, que é sobre peneiras no Brasil todo, cara. Então fica ligado até o final do vídeo, hein? Vamos lá! Segunda dica, pessoal, é sobre a técnica. Cara, você precisa ter uma boa técnica. Você precisa ser um cara que domine os fundamentos técnicos. Por quê? Porque senão, infelizmente, você não vai conseguir se destacar, tá bom? Então qualquer atleta que tenha um alto nível técnico, ele se destaca. Por quê? Porque ele faz grandes domínios, ele faz bons passes, bons lançamentos, ele consegue driblar. Então isso é necessário. Qualquer atleta, ele tem que ter uma boa técnica. Ah, eu sou zagueiro. Eu não preciso ter boa técnica. Precisa sim, tá? Um zagueiro, ele tem que ter um bom lançamento, ele tem que ter um bom passe, ele tem que ter um bom domínio. Como é que ele vai sair jogando? Hoje o futebol exige isso. Marcação alta. Então o zagueiro tem que ser técnico pra ele poder conseguir sair jogando. Se o zagueiro não consegue sair jogando, cara, é banco ou senão, rua. Ele não vai conseguir ficar naquele clube. Hoje exige muito dos atletas ter um nível técnico bom, alto, pra poder fazer toda essa transição da defesa pro ataque. Beleza? Pessoal, mais uma dica é você ter um bom preparo físico, cara. Aquele ditado de quem corre a bola, cara, aquilo lá já era. Antigamente tudo bem, era basicamente isso mesmo. Mas hoje, com o futebol moderno, cara, exige muito pro atleta. Então o cara tem que estar bem preparado pra correr os 90 minutos. O atleta que não consegue correr os 90 minutos, ele acaba tendo uma baixa performance enquanto o outro vai superá-lo. Entendeu? Então você precisa treinar muito a parte física. Esse é mais um ponto importantíssimo dentro do jogo pra melhorar a sua performance e você se destacar. Porque quando na hora que você estiver num nível físico altíssimo e às vezes o seu adversário começa a cansar, ou você vai atropelar o cara. Então, preparo físico também é muito importante pra você melhorar a sua performance no jogo e se destacar. Beleza? Galera, mais uma dica é você ser ousado, cara. Você não pode ser aquele básico que todo mundo já faz. Um toquinho pro lado, aparece um toquinho pro outro. Você precisa apresentar recursos diferentes. O quê? Na maioria das vezes você vai jogar ali 10, 15 ou até 20 minutos numa peneira. Então você precisa fazer algo que vai chamar a atenção. que seria o quê? As jogadas mais difíceis, que são o lançamento, bolas enfiadas, o drible partindo pra cima. Você precisa se destacar, certo? E se você ficar naquela maré, quando a gente estivesse jogando um jogo de competição, onde você tem que ser um cara mais cauteloso, né? Dar o passe, esperar o momento certo subir, né? Subir só na boa, entendeu? Ou às vezes tentar uma jogada individual só na boa. Cara, na peneira você tem que ser mais ousado pra chamar a atenção mesmo de quem tá te olhando, certo? Se você ficar naquela, um exemplo, vamos supor, um lateral, pega a bola e só dá passinho pra trás, cara, provavelmente ele não vai nem olhar pra você. Então, se você é aquele lateral, vai pra cima, faz tabela, dá o drible, o próprio meia é aquele cara que pega a bola e vai pra cima, dá um tapa no atacante, já vai de novo pra receber, finaliza de fora da área, os zagueiros, né? Com muita antecipação, com muita leitura de jogar. Cara, vai se destacar, pô. E aí, vai chamar a atenção. Então, seja ousado, beleza? Galera, outra dica importantíssima é que você esteja sempre jogando. Cara, dispute competições, seja competições municipais, seja regionais ou estaduais. Sempre, você tem que estar jogando sempre, por quê? Sempre vai ter algum olheiro por aí olhando, certo? Por mais as vezes que a gente não esteja sabendo que ele esteja ali, mas sempre vai ter um olheiro olhando, entendeu? E aí, você pode se destacar numa dessas competições e aí, pode ter alguma indicação do olheiro pra você poder fazer teste em algum clube, beleza? Então, essa também é mais uma dica super legal. Tô falando isso por quê? Porque já aconteceu comigo, no caso, quando eu levei as minhas equipes pra disputar competições regionais. Tinha alguns olheiros e aí encaminhamos alguns atletas. Foi super show, deu certo. E hoje, nós temos até um jogador super referência, que é o Riquelmo, que tá no Cruzeiro, jogou no Profissional e agora voltou pro Sub-20 e tá metendo gol lá, beleza? Galera, antes da última dica das peneiras, queria falar com vocês a respeito da Fute, Crack Treinamento de Futebol. Se você quer melhorar realmente o seu drible, a sua técnica, cara, tá na hora. Meu curso é muito fera, vai te ajudar muito a desenvolver isso aí. Você vai sair driblando fácil aí e melhorar muito a sua técnica. O link tá na descrição, beleza? Vem comigo. E agora, vamos lá. Cara, questão das peneiras. Vou deixar três Instagrams, três, tá? Pra vocês poderem seguir. Eles sempre postam lá informações sobre peneiras, avaliações, testes. Super legal do Brasil todo. É só você ficar ligado e aí lá tem as informações pra você poder adquirir, beleza? Eu vou deixar aqui três Instagrams, três Instagrams. Me enrolei, mas três Instagrams, beleza? Seguinte, Futebol Peneira, tá? O link também vai ficar na descrição de todos esses três Instagrams. Peneiras e Avaliações e Peneiras Brasil. Esses três Instagrams, eles postam avaliações, testes e peneiras do Brasil todo e tem até algumas avaliações fora do Brasil. Então, cara, fica ligado que eu tenho certeza que esses três Instagrams vão te ajudar também, além das minhas dicas que eu deixei pra vocês aí a se destacar e arrebentar aí nessas avaliações que vocês vão ter na mão agora, hein? Beleza? Fechou? Galera, então é isso aí. Boa sorte pra vocês aí. Espero que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês. Tô na torcida. Um grande abraço. Contem comigo e valeu. Fui. É nóis, hein? Abração. Fui.